É com muito pesar que eu faço esse vídeo. Einstein tinha que ter deixado uma nota em algum papel dele aí por aí, no cérebro dele, sei lá, alguma coisa, que dissesse mais ou menos assim. Até hoje eu reviso a tabuada. Quanto é quatro vezes quatro? Não fiquei chateados em revisar a base. Einstein. Não, mas o quê? Ele quis criar uma imagem de intelectual inatingível e a gente fica aqui que nem uns tobós. Ah, eu não sou Einstein, não sou Einstein. Mas eu lembro sempre de Thomas Edison, que tentou várias vezes fazer a lâmpada ligar. Que rolê, minha gente, que rolê. Não é possível que só eu flutue tanto quando eu vou estudar. Tem dias que eu estou super zen, mas tem dias que eu estou muito nervosa. E hoje foi um desses dias. Durante o estudo, eu fazendo o resumo, eu estava com muita chateação. Porque eu estava assistindo uma aula aqui, tá? Lindamente da minha pós. Percebi o quê? Que eu tinha que descer alguns degraus para o quê? Resgatar um pouquinho da base. Falei, beleza. Todo mundo faz isso. Aí eu percebi o quê? Que eu tinha que descer mais. Mais um pouco. Aí eu falei, não. Cadê a minha reputação? Não. Isso é que às vezes eu tenho que... Sabe, eu fico pensando assim, meu Deus, eu tenho que saber isso aqui, né? Eu tenho, é importante. Ainda que não seja, eu não vou explicar isso para o paciente, mas eu tenho que saber, eu tenho que saber, eu tenho que saber, eu tenho que saber. Aí eu fico lá. Revisando, 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 revisando. Revisando, revisando, revisando. Porque uma hora ou outra, quando eu estou na frente do paciente, eu posso lembrar disso e ele criar mais crédito na adesão medicamentosa, na adesão de qualquer tratamento medicamentoso ou não, e ele levar a sério o tratamento, cumprir direitinho as coisas, sabe? Persuasão também está extremamente vinculada à profundidade de conhecimento. Aí eu fico, vou descer, sim, eu vou descer esse patamar, mas eu desco com raiva. Aí eu fiz o meu resumo ali com um ócio. Aí eu falo, Jesus, eu não sou ingrata. Olha tudo que tu me destes. Mas eu estou com um ódio. E tu me destes também o ódio. E eu estou sentindo ele agora. Ai, Deus, aí eu faço os resumos ali. Obviamente que eu não fico o tempo inteiro com muita raiva. É uma raiva inicial de negação, quando eu me deparo com a necessidade de ter que revisar a base da base. Agora, sem brincadeira, eu reviso a base. E vou me acalmando. Aí eu vou apagando que nem uma vela, assim, lentamente. E vou me concentrando. Mas inicialmente eu fico muito revoltada. Como vocês também é assim? Olha, lá na aba ao vivo tem as lives programadas. Ah, Eli, mas eu não consigo estudar nesse horário. Você encontra um horário. Aí você vem aqui no meu canal pra dar aquela força. Pô, lembra de mim. Entendeu? Aí você assiste o meu vídeo. Dá aquele like, dá aquele comentário. Se inscreve no canal, etc. Aquilo que você já sabe. Pô, cara, isso aí nem é base. Isso aí você já sabe. Eu sei que você sabe. E dá aquela força, tá bom? Bora estudar. Bora estudar. Duas horinhas. Eu geralmente sento aqui e já vou direto. Porque depois disso eu tenho muitas outras coisas pra fazer. Então não dá pra ficar, às vezes, com estilo Pomodoro. Um dia talvez eu insira esse estilo Pomodoro, né? Mas enquanto a gente não tem aquilo que a gente gostaria de ter, a gente faz com o que tem. E olha que eu tenho muita coisa hoje. Já tive bem menos. Enfim, não vou filosofar. Um beijo. E eu acho que eu vou fazer essa playlist, Sentimentos Daily, enquanto estuda. Deixem aqui nos comentários. Tchau, tchau.